Com o Pix, basta um clique para que o valor saia de uma conta e em menos de 10 segundos caia em outra. Não há dúvidas de que a nova modalidade de transferência bancária veio para facilitar a vida de muita gente. Na empresa do Iago, muita coisa mudou com a chegada do Pix ao Brasil, em novembro de 2020. Para nós comerciantes, a ferramenta Pix é de suma importância na compra e na venda. Até hoje, nenhum meio de pagamento nos trouxe a facilidade que o Pix tem para nós, do comércio. Aqui no Brasil, pelo menos 60% das pessoas que movimentam contas em bancos utilizam o Pix. Infelizmente, por aqui, essa ferramenta tem sido usada de forma errada ou para cometer crimes. Muitas pessoas dizem que durante um assalto, por exemplo, foram obrigadas a fazer uma transferência via Pix para a conta do criminoso ou de um terceiro. Por isso, aqui no Brasil, o Banco Central decidiu estabelecer algumas regras. O usuário poderá escolher limites de valores e os horários em que deseja fazer as transferências. Também será possível escolher quem pode receber valores maiores que os estabelecidos. De 8 da noite às 6 da manhã, o limite de transferência será de mil reais. Para solicitar um novo limite, o usuário deverá ligar no banco e o pedido é analisado em até 48 horas. Quando a instituição perceber que há risco na operação, ela poderá demorar até 30 minutos durante o dia e até uma hora durante a noite. No que se refere, por exemplo, a fraude ou mesmo crimes violentos perpetrados usando meios de pagamentos eletrônicos, É preciso saber exatamente onde estão os problemas para fazer a intervenção correta e que funcione. E, principalmente, que não onere com procedimentos excessivos, burocracia, os participantes desses arranjos de pagamento. Ainda não há data certa para que as novas regras comecem a valer. As instituições bancárias serão comunicadas e terão um tempo para se organizar, assim como os usuários. Ana Carolina é planejadora financeira. Ela diz que, enquanto as novas regras não passam a valer, nós já podemos ir nos acostumando, colocando limites e cadastrando os contatos preferidos. A gente era acostumada a fazer TED e DOCS só durante a semana, né? E nos sinais de semana não era possível. Então, a gente aprendeu a fazer as transações no fim de semana e agora vai ter que voltar a ter um certo limite. Claro que para transações pequenas menores, que mil reais, provavelmente isso vai continuar. Mas a ideia é de se programar, né? Assim, você precisa de fazer transações maiores? Pense em usar esse período diurno aí dentro da semana.